Bem-vindo, Libra! Obrigado por sintonizar seu horóscopo do dia 20 de setembro de 2023 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Reserve um momento para se concentrar e se alongar antes de começar o dia, querido Libra, aproveitando os momentos finais de ancoragem proporcionados pela Lua ao sair de escorpião. A vibração se tornará mais cerebral e de alta energia à medida que suas rotinas matinais começarem e Luna entrar em Sagitário, ajudando sua mente a processar informações mais rapidamente. No entanto, você deve estar atento para se conectar com seu corpo quando Saturno ficar agitado, pouco antes do início da tarde, pois a pressa e os níveis elevados de estresse podem causar dores físicas ou exaustão. Enquanto isso, o Sol e Plutão compartilham um aspecto doce, ajudando você a superar quaisquer emoções confusas que o estejam incomodando. Alguém querido ao seu coração está enfrentando algumas dificuldades e você terá que ouvi-lo com simpatia hoje. Há grandes chances de você acabar se sentindo impaciente e frustrado com os problemas dessa pessoa, mas é fundamental que você dê seu apoio sem críticas. Pode influenciar uma amizade muito importante ou até mesmo uma parceria na sua vida. Se você não está alcançando uma meta relacionada à saúde tão rapidamente quanto esperava, use sua força de vontade e concentre-se exclusivamente no resultado. É fácil se distrair, a partir daí, as desculpas simplesmente surgem como ervas daninhas. Muito ocupado, muito cansado, você fará isso amanhã. Hoje é um dia perfeito para um novo começo, com a lua focada de escorpião sendo atingida por Saturno estruturado em sua sexta casa, preocupada com a saúde. Não pense nisso como privação, mas sim como honrar suas próprias intenções. Este é um dos melhores dias para o sucesso que você verá neste mês, então faça o possível para não desperdiçar esse trânsito fantástico porque seria como deixar dinheiro na mesa e você certamente não quer fazer isso. A lua está viajando por escorpião em sua segunda casa de renda oferida e bens materiais, dando uma vibração ancorada ao humor atual. Ao longo do dia, la luna se estenderá pelo céu e formará um trigo harmonioso com Saturno Cármico, acampado em peixes e em sua eficiente sexta casa de trabalho e rotina. Sob esta energia incrivelmente produtiva, eu ficaria absolutamente chocado se você não fosse capaz de fazer grandes progressos em um projeto que valerá seu peso em ouro no futuro. Lembra do que sempre dizem, Libra? Roma não foi construída num dia, mas certamente vale muito. Embora a mudança da lua para sua terceira casa solar o incentive a diversificar, querido Libra, um trânsito só o Plutão ajuda você a se concentrar. Na verdade, uma energia excelente está com você para reconhecer a necessidade de fazer mudanças em sua vida pessoal, em casa ou internamente. Você pode encontrar maneiras úteis de melhorar seu estado emocional e seu mundo doméstico hoje. Se você está pensando em uma ideia ou projeto importante, seus instintos provavelmente são bons, pois é aconselhável manter as coisas em segredo por enquanto. A estratégia compensa hoje em dia os esforços financeiros e domésticos, seja paciente. Você pode usar esse tempo para eliminar desperdícios ou concentrar sua atenção no que é mais importante. Certamente, você está em melhor posição para ver o que pode prescindir, o que pode ficar e o que precisa melhorar. Você precisa de alguns níveis saudáveis de introspecção, bem como tempo para refletir, descansar e digerir experiências e sentimentos recentes. Assuntos financeiros e domésticos podem beneficiar de atenção extra, reflexão e planeamento adicionais. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Cuidado, libra. Você geralmente não é tão controverso, mas pode exagerar nas conversas no trabalho hoje, quando a lua entra em sagitário. A energia lunar pode amplificar a síndrome da febre afetosa, então você pode ter dificuldade em avaliar o que dizer ou quando dizer. Como resultado, você pode ficar um pouco desequilibrado na conversa, já que pode falar por cima de alguém ou cruzar um limite por acidente. Não importa. Você pode superar isso concentrando-se nos aspectos positivos durante o restante de suas conversas. Esta energia lunar está trazendo à tona o seu lado emocional e você é incentivado a pensar sobre seu relacionamento com suas finanças em um nível mais profundo. Como é a sua relação com o dinheiro? Há aspectos disso que estão sendo desafiadores para você, na medida em que você sente ansiedade? A avaliação está na ordem do dia hoje. Portanto, passe algum tempo pensando nas mudanças que você gostaria de ver, especialmente mudanças dentro de você. Lembre-se, tudo começa de dentro. Números da sorte. Seus números da sorte para 20 de setembro são 4, 11, 7, 22, 5, 18, 33. Amor diário. Um período muito intenso e emocionante pode estar à sua frente hoje, Libra. À medida que o poderoso Sol continua sua dança trêmula através de sua 12ª casa solar do subconsciente, ele se conectará com a potência Plutão em sua 4ª casa solar. Isso significa que você receberá downloads profundos e intensos do universo sobre intuição, motivações e orientação do universo. Use isso para entrar em contato com seu centro espiritual e perguntar ao cosmos como você deve proceder em sua vida pessoal e romântica. Você literalmente ouvirá palavras, verá imagens e encontrará respostas. Você sente que suas parcerias românticas o aproximam de seus valores? O seu parceiro tem valores alinhados com os seus? Estas são questões necessárias para refletir hoje, pois a Lua está em Escorpião e na sua 2ª casa. Acontece muito que as pessoas acabem em relacionamentos que não necessariamente as aproximam daquilo que lhes é caro em suas vidas. Naturalmente, acabam insatisfeitos, ressentidos e essas conexões não duram muito. Pergunte a si mesmo como pode garantir que os parceiros que você atrai tenham valores, mais ou menos, semelhantes aos seus. Claro, você sempre terá certas coisas em que discorda. O que mais importa é que essas coisas não sejam fundamentais e que você e seu amante sejam capazes de respeitar um ao outro, apesar de suas diferenças. No trabalho Você é sério por natureza e seu comprometimento total com o trabalho começará agora a dar frutos. Existe a possibilidade de grandes ganhos financeiros no final do dia e você conquistou isso com sua sinceridade e trabalho árduo. Mas você precisa desenvolver um senso de humor para gostar do que faz, em vez de simplesmente fazê-lo por senso de responsabilidade e dever. Você está satisfeito com sua situação financeira atual? Você está ganhando tanto dinheiro quanto deseja com o seu trabalho? Estas são boas perguntas para se fazer hoje, pois a lua está em escorpião e na sua segunda casa de finanças e recursos pessoais. Este também é um bom momento para refletir sobre a maneira como você administra seu dinheiro, vendo se há algo que você possa reduzir, a fim de aproveitá-lo melhor. Aprenda a se organizar na forma como você gasta, acompanhando o quanto dinheiro você gasta em cada área da sua vida. Saúde Preste muita atenção para revisar sua dieta e incorporar nela refeições saudáveis. Beba muita água para manter a pressão arterial sob controle. Tente abordar seus relacionamentos pessoais mais tarde, pois eles parecem prejudicá-lo mais, além das doenças do trato digestivo. Alivie-se mentalmente e pare de pensar em outras coisas também. Você pode desejar atividades mentalmente desafiadoras, pois sua mente está mais curiosa e viva do que o normal, Libra. Este é um ótimo dia para se concentrar em tarefas que desafiam suas habilidades cognitivas. Não se intimide com trabalhos ou pesquisas que se conectem à mente. Labradorita é um cristal criativo e intuitivo que conectará você ao seu eu superior hoje. Coloque Labradorita perto de seu bloco de notas enquanto escreve para ajudar a fluir pensamentos e ideias inspirados. Para um lanche gostoso e farto, corte uma perissirva com acompanhamento de queijo cottage, Libra. Esta guloseima doce e cremosa contém antioxidantes, vitaminas, proteínas e cálcio. Família e amigos O amor está no ar Se você é solteiro, há grandes chances de conhecer alguém e se apaixonar violentamente hoje, mas esteja ciente de que, embora você seja adequado, precisará de ajustes para permitir que o relacionamento se torne duradouro, em vez de apenas passageiro. Chique Os casais vão desfrutar de um momento romântico muito necessário juntos. Não sei o que você esperava em um dia como este, mas odeio dizer que não há muito foco romântico nas estrelas para você. A lua intuitiva está se movendo através de escorpião e de sua segunda casa de renda e posses materiais, e enquanto ela estiver lá, ela formará um trígono incrivelmente forte, mas harmonioso, com o trabalhador Saturno. O planeta da estrutura e do karma está atualmente girando em peixes e na sua sistemática sexta casa de trabalho e rotina, e enquanto ele está aqui, ele está em uma grande missão de eficiência, melhorando seus esforços de trabalho diariamente. Graças aos ângulos galvanizados acima, parece que você está preparado e pronto para se esforçar e fazer chover, mas o romance e o amor ficarão em segundo plano por enquanto, você pode voltar a outras atividades mais interessantes em alguns dias. Compatibilidade Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!